Música E aí galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Zuki App Play E no vídeo de hoje estamos aí com o quadro Pergunte Aí aqui no canal Se você não sabe o que é o quadro Pergunte Aí, é o quadro aqui do canal Onde que vocês fazem pergunta pra mim e eu vou estar respondendo, tá galera? Bom, primeiramente, eu quero falar aí das perguntas, tá galera? Tivemos aí duas perguntas no último vídeo Ah galera, lembrando que se você quiser fazer uma pergunta, você tem que fazer nesse vídeo aqui Pra eu poder estar respondendo no próximo, tá galera? Eu vou ler aqui, o Universo PR perguntou, né? Como vai ser as batalhas PVP? Bom galera, primeiro, eu acho que as batalhas PVP vai ser igual mesmo no ginásio Só que em vez, lá no caso do ginásio é PVE No caso, a inteligência artificial lá do jogo controla o boneco do seu adversário lá no ginásio Bom, ao contrário da batalha PVP, né? O seu adversário vai controlar E eu acho que vai ter tipo um centro assim Tipo uma torre de batalha, alguma coisa desse tipo Igual tem os ginásios, vai ser tipo uma torre de batalha PVP, né? Quando você entra ali, clica ali Então ali você vai poder batalhar contra as pessoas Que também tá conectado naquela torre de batalha, né? Algo desse tipo, eu acho que vai ser mais ou menos assim Bom, eu não me lembro quem perguntou Não, mas vai estar aparecendo aí embaixo ou aqui em cima Quem perguntou, né? É... que eu ainda não editei Então eu não sei aonde que vai estar, né? Então, ele perguntou assim Que onde eu achei o meu Shine Wooper Na época, né? Shine Wooper Agora é Shine... É... Quagsire, né? Shine Quagsire agora Porque eu evoluí ele lá no Pokémon Rei Monster Bom, eu achei naquela primeira área de pesca Que tem no Pokémon Rei Monster Logo perto da primeira cidade, né? Então, é bem fácil de achar o Shine Wooper É até fácil, demorei Eu achei rápido, na verdade, né? Então você pode ir lá E que você vai achar ele aí Beleza, galera? Bom, outra coisa, galera O que eu quero falar com vocês Vai ter sorteio aqui no canal, tá, galera? Final do mês vai ter o sorteio, tá? Eu já estou providenciando aí Se eu não me engano Eu vou fazer um sorteio Por enquanto, na minha cabeça É de R$30,00 aí na Google Play Tá? Vai ser o primeiro sorteio Eu também vou fazer sorteio aí É... de... Quatro... De miniaturas É... de Pokémon Aleatório, tá? Eu já encomendei também Tá pra chegar aí pra mim É... Eu vou fazer um vídeo também Mostrando... É... Mostrando tudo... Tudo que vai ter no sorteio aí E falando como que vai ser Como vocês vão ter que participar Desse sorteio, né, galera? Também vai ter alguma coisa De clash aí Que eu não sei muito bem O que que é Mas... Nesse vídeo eu vou falar pra vocês Então... Vai chamando os meus amigos Se inscreve Quanto mais a gente tiver aqui no canal Melhor vão ser os sorteios aqui no canal Beleza, galera? Então... Outra coisa também Eu fiz um vídeo pedindo as pessoas aí Dizer que querem Que eu mande um salve pra elas É... Falarem nos comentários Então... Eu venho cá Deixar o salve Não deu pra tirar todos Mas... Uma grande parte Eu peguei aqui E desde já eu falo Se você quiser salve também Deixa aí nos comentários do vídeo O seu salve E também a sua pergunta Pergunte aí do próximo vídeo Beleza, galera? Então vamos lá aí Um salve aí Pro canal Clash War Né? Também Um... Um... Ai caramba Deixa eu ler aqui Um salve aí Pro também Pro canal Cunha FC Pro canal não, né? Pro Cunha FC Um salve aí também Pro Lincoln Rafael Um salve aí também Pra Nina Gameplay Um salve aí Pro Clã Naruto Shippuden E um salve aí também Pro André Santos Um salve aí também Pro Paulo Henrique Tá, galera? E eu falo Eu não vou divulgar canais A não ser que o canal Fua um canal parceiro Aqui do canal Como é o canal do Ransa A gente fala nisso Tá na descrição do vídeo Vai lá no canal dele E deixe E se inscreva lá também Beleza, galera? Então Se você que também quiser Fazer parceria com o canal É... Só deixar aí embaixo também Nos comentários Que eu vou dar uma Dando uma olhada No seu canal Se tiver alguma coisa A ver aí com o canal É... Com o meu canal, né? Pode ser que eu... Lógico, né? Que tenha um certo Número de inscritos, né? Eu não posso pegar Pra fazer um canal Com um canal De uns 100 inscritos Por exemplo É... Mesmo o meu canal Ainda sendo pequeno Mas pelo menos tem que Dar uma... Dar uma... Jum... Uma... Sabe? Não sei... Não sei como que eu posso explicar Dar uma junçãozinha Assim dos canais Um canal que tenha a ver Com o Trade Car Game Estratégia e RPG Pelo menos Que seja isso O resto O resto eu vou estar analisando Independente aí Do que... Do quantidade de inscritos Que você tem Você pode estar aí Nos comentários Pedindo aí Pra mim dar uma analisada No seu canal Que eu vou ver Se dá pra gente fazer Uma parceria legal aí Beleza, galera? Então O vídeo de hoje é isso Não se inscreva De pedir o seu salve Aí embaixo Nos comentários E também A sua pergunta Deixe ela nos comentários Beleza, galera? Se você gostou do vídeo Deixa o joinha Compartilha esse vídeo Com os seus amigos Se inscreva no canal E até o próximo vídeo, galera Fui!